Metade de novembro já se foi, já já a gente está em dezembro e chega Natal, ano novo, aquele momento que todo mundo para um pouquinho para refletir, avaliar como é que foi seu ano, as metas cumpridas, tem gente que fica mais triste, né, quando chega aí nessa época do Natal, não sabe como lidar nesse período. Exatamente por todos esses fatores, a procura pelo acompanhamento psicológico aumenta bastante nesse momento. É uma decisão muito importante, muito acertada, que quem está aí se fazendo esses questionamentos deve fazer. E para ajudar você que está assistindo o Viver Bem, eu convidei hoje aqui para o nosso programa para bater um bate-papo a psicóloga Tassiana Chiquete, jornalista da nossa revista e psicóloga agora com muito orgulho, né Tassi? Pois é, Ju, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto, né, porque realmente no final do ano a demanda cresce, né, as pessoas têm a tendência de reavaliar, porque é um ciclo, tudo bem que é um ciclo social, né, os 12 meses, que está terminando e as pessoas tendem a reavaliar, né, o que acertou, o que errou, o que ainda faz sentido, porque em um ano muita coisa deixa de fazer sentido também na vida da gente, né. E daí, motivado por isso, as pessoas acabam buscando acompanhamento para poder pensar um pouco mais a seu respeito, para trabalhar um pouco mais as angústias e trabalhar também a parte boa, ou seja, as metas, aquilo que a gente quer realizar, ou seja, aumentar o nosso potencial de realização, porque é para isso também que serve o acompanhamento psicológico, né, não é só quando a gente está triste ou quando a gente está numa dificuldade, numa angústia, é também quando a gente quer potencializar os nossos recursos para poder realizar, para poder crescer como ser humano. Tá, então vamos começar a falar por partes, certo? Vamos começar a falar aí das metas que não foram atingidas, né, início do ano lá, com certeza, todo mundo traçou lá os seus objetivos, as suas metas, algumas já foram alcançadas, outras se perderam no meio do caminho e as que você não conseguiu realizar, mas você ainda quer. Como lidar com isso para não deixar que a frustração lhe afaste ainda mais dessa meta? Acho que o primeiro ponto é esse, né, ter metas. É importante que se tenha metas, né, é importante chegar no início do ano ou de tempos em tempos e fazer as suas metas, porque a meta tem que funcionar como um norte, né, ela tem que, é interessante que ela esteja ali para que você não deixe sua vida correr solta, sem objetivos, sem coisas que façam sentido para você, mas também essa meta ela não pode te engessar a ponto de você tender para uma autocobrança, que daí não vai fazer sentido, né, a meta está ali para te impulsionar e não para te engessar. Então reavaliar essa meta, ver se ela ficou muito grande para o prazo que você colocou, isso tudo é importante, porque se você colocar uma meta muito grande, né, porque as metas elas têm que ser mensuráveis, né, elas têm que ser específicas, né, não pode ser uma meta muito grande, senão até para você cumprir, fazer os pequenos objetivos para cumprir a meta, você não vai conseguir. Mas se essa meta foi muito grande, então é preciso reavaliar para que a gente possa traçar novas metas. E se a gente for se frustrar com isso, então a gente tem que reavaliar esse tamanho dessa meta, porque a frustração ela não vai impulsionar a gente, o que vai impulsionar a gente é a gente se manter sempre motivado e para isso a gente vai conseguindo pequenos objetivos até chegar a uma meta maior. Eu percebo muito exemplos aí de pessoas que se frustram, ah, meu amigo atingiu a minha meta, por exemplo, vou fazer o Enem, o meu amigo passou, eu não passei, nós estávamos estudando juntos, assim, se comparar o outro atingiu, você não. Assim, a meta é individual, né, isso? Exatamente, é porque a gente tem muito essa tendência de comparação, isso é muito complicado, né, porque cada um tem sua história de vida, cada um tem o seu jeito de funcionar na vida, então eu sou uma pessoa única, você é uma pessoa única, como é que a gente vai se comparar, né, é como comparar duas cores, não tem como, né, as duas têm a sua beleza, né, então, mas a gente tem essa tendência de usar o outro como referência, quando o ideal é que a gente use a si mesmo como referência, daí entra o trabalho de acompanhamento, de autoconhecimento, né, de acompanhamento psicológico, de autoconhecimento, porque se a gente não sabe quem a gente é, se a gente não sabe os nossos potenciais, se a gente não acolhe o nosso lado mais, mais sombrio, digamos assim, aquele lado que a gente não gosta muito na gente, mas que é preciso acolher, então a gente não sabe quem a gente é, como é que a gente vai ser referência pra gente mesmo, né? Agora nessa busca tem muita gente que acaba fugindo, eu vi até essa semana uma frase no Instagram, aquelas frases de Instagram que diz, quem corre de si mesmo nunca alcança seu objetivo. Sim, sem dúvida. Tem gente que quando começa a se conhecer, a se deparar com situações ou com características que não lhe agradam, termina fugindo e bloqueando esse autoconhecimento. Isso, porque lidar com esse nosso lado que a gente não aceita não é fácil, mas se a gente consegue insistir, ter coragem, porque autoconhecimento é uma atitude de coragem, né? E coragem significa agir com o coração, então quanto mais coragem eu tenho, mais conectada com o meu coração eu estou. E estar conectado com o coração, ele está conectado com a sua essência, né? Se eu tenho coragem de ir a fundo nisso, né? De tolerar aquilo que em mim é mais complicado, é mais difícil, eu consigo chegar também ao meu lado bom. Porque a gente não é só, a gente não tem só um lado luz, a gente também tem um lado sombra. E a gente precisa colher esses dois lados pra se tornar inteiro, né? Então se a gente tem coragem de ir além disso, né? Por isso que muita gente também desiste do processo terapêutico, porque quando ela se depara com coisas que ela não quer mudar, então ela para o processo. Mas se ela insistir um pouco mais e realmente se abrir, ela vai ampliar a consciência dela. E com certeza ampliar também as estratégias de enfrentamento pra tudo na vida dela. Ótimo. Tá, se o ano tá terminando, praticamente, né? Já terminou, se a gente for contar de 11 meses, já se foi praticamente o ano todo. Mas assim, como lidar com esse momento, né? Reavaliou as metas, vai começar um ano novo, tem gente que traça as novas metas. Fazer esse planejamento. De que forma um psicólogo pode ajudar aí nesse processo? Sim, o psicólogo pode ajudar te acompanhando nesse processo, né? A tocar as suas feridas, a tocar as frustrações que você sozinha não consegue, né? E que foi resultado do ano todo. E te ajudando também a analisar, fazendo um balanço desse ano. E também a criar as metas pro próximo ano, né? Que como eu falei, pra se criar uma meta, tem algumas dicas específicas, né? Uma meta não pode ser muito grande, ela tem que ter um tempo. A gente vai refletir junto no trabalho terapêutico. O que realmente faz sentido pra aquela pessoa, né? Porque às vezes o ano aconteceu, aquele trabalho já não faz sentido pra mim. Aquele relacionamento já não faz sentido pra mim. Mas eu ainda tenho medo de soltar aquilo. Então eu vou ter que trabalhar esse medo na terapia pra eu poder soltar. E entender o que que tá me fazendo, o que que tá me prendendo ali. Ou eu tenho coisas pra realizar. Eu quero realizar tal coisa, eu quero chegar a determinado lugar. Então eu vou trabalhar a minha motivação pra chegar nisso. E tudo isso passa por fazer sentido, né? Porque se a gente tem uma vida que não faz sentido, ou se a gente tá no automático, dando sentido da nossa família, né? Do que os outros acham bom pra gente, a gente vai se esvaziar. E fatalmente vai sentir um vazio interno, uma solidão, uma angústia. Ótimo. Então resumindo aí. Infelizmente nosso tempo é curto, mas assim, o conselho da psicóloga Taciana pra quem tá aí assistindo o Viver Bem e quer aproveitar essa virada do ano pra se conhecer e dar aquela virada na sua vida. Eu acho que é aproveitar esse final do ano pra refletir, né? Pra fazer um balanço do que passou. Pra realmente estabelecer o que ainda faz sentido e o que não faz mais. E tentar associar o que não faz sentido a o que tá me prendendo ainda nessas coisas sem sentido. Tentar analisar por esse caminho. E começar também a criar suas metas pro ano que vem, né? Começar realmente escrevendo o que que eu quero realizar. Escrever, fica um documento, né? Pra você saber. Muita gente depois termina até esquecendo do que se propôs a realizar. E depois quando você vai ler, você muitas vezes se depara que você realizou muito mais do que imaginava. Então é você escrever suas metas, metas que sejam possíveis, alcançáveis e traçar os tempos dessas metas também. E outra coisa que eu gosto muito de falar é sobre a gratidão, né? Se a gente conectar com a gratidão, a gente cada vez mais a gente vai conectar com coisas melhores que virão. Então assim, é ter a capacidade de olhar pro que passou e ver o aprendizado que aquilo trouxe. E ser grata por tudo que aconteceu, né? E por tudo que ainda vai acontecer. Então assim, eu sempre dou esse conselho, eu sempre gosto de fazer isso. Tá terminando o ano, começa a listar tudo que me aconteceu de bom, tudo que eu tenho pra agradecer. E como você falou, a gente termina, a gente faz, nossa, não tinha consciência de que foram tantas coisas boas, né? A gente termina se prendendo muito no que falta ainda, né? No que falta pro copo encher, mas o copo já tá bem cheio aí. Tem muita coisa pra gente comemorar. Exatamente. Eu acho que é legal que você perceba o que é melhor pra você. É escrever, é fazer de repente um cartaz com imagens, com desenhos daquilo que você quer realizar ou refletindo sobre o que passou. Enfim, encontrar o seu jeito, né? E o processo terapêutico pode também ajudar nisso. Ótimo. Tassiana, muito obrigada. Tenho certeza que suas palavras ajudaram bastante aí nossos telespectadores que querem viver bem aí em 2017. Obrigada, Ju. Até a próxima. E seja sempre bem-vinda, né? Aqui ao nosso programa. Obrigada. Viver Bem vai agora pro rápido intervalo. Não saia daí. Já, já tem mais dicas de saúde, beleza e qualidade de vida pra você.